Fica de cor Vai Fica de cor OPH Diferenciado, é isso que eu tenho pra falar Esse ritmo que eles chamam de funketroid É um ritmo diferenciado Meu fuzil é bonito Chama ele de Caio Castro Queda pra bandido Puxa a peita do teu macho Sarrão nessa puta Ela é puta? Eu acho Na onda do ice ela dá de cabeça pra baixo Ela quer um pente Ela quer sarrar no pente É virgem independente Vai sobrar pra inocente Joga xerequinha apertadinha Na minha frente Joga xerequinha apertadinha Na minha frente Participar do seu primeiro conteúdo adulto Já sou acostumado com flash piranha Sabe que bem forte eu te machuco Entrei no seu muco e já to fazendo com você Uns absurdos Vou que nem maluco aguentar em piranha Vou prender o cabeçudo Entrei no seu muco e já to fazendo com você Uns absurdos Vou que nem maluco aguentar em piranha Vou prender o cabeçudo Ela quer um pente Ela quer sarrar no pente É virgem independente Vai sobrar pra inocente Joga xerequinha apertadinha Na minha frente Joga xerequinha apertadinha Na minha frente Diferenciado É isso que eu tenho pra falar Esse ritmo que eles chamam de funketroid É um ritmo diferenciado Tipo ! É um ritmo de funk É um ritmo de funk Obrigado.